Raul Lúcio, deputado Paulo Foleto, PSB, Espírito Santo. Senhor Presidente, assim como em muitos estados do Brasil, no nosso estado, lá no Espírito Santo, nós temos várias comunidades quilombolas. Atualmente, são oito comunidades quilombolas que estão em processo de regularização fundiária, estão com o processo aberto no Instituto Nacional de Reforma Agrária. No ano passado, uma boa ação, já que é um tema espinhoso, às vezes difícil de se resolver, nem sempre contando com a serenidade dos envolvidos. No ano passado, foi criado pelo governo federal e a Coordenação Nacional das Comunidades Rurais de Quilombolas, chamada de CONAC, a Mesa Permanente de Acompanhamento da Política de Regularização Quilombola. Lá no Espírito Santo, senta na mesa o MDA, o INCRA, o Ministério da Cultura, a Casa Civil, diretamente ligada à Presidência da República, a AGU, o SPU e a FUNASA. Como órgãos que compõem organismos do Estado, a Subsecretaria de Desenvolvimento dos Movimentos Sociais, o Instituto de Desenvolvimento Água Florestal, que faz o mapeamento das terras, devolutas, quilombolas, a Secretaria de Segurança e o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural. Essa mesa tem dado consistência às discussões e minimizado muito problemas. Daqui mesmo, há cerca de dois anos atrás, dois anos e pouco, eu clamei para que o INCRA tomasse uma atitude, já que naquele momento que eu fiz o pronunciamento, havia agricultores que já há cinco gerações são donos das terras e originários de afrodescendentes, quilombolas, comunidades localizadas lá há muitos anos, em confronto direto. A mesa é uma atividade mensal, cujo objetivo é agilizar os processos de regularização. No nosso Estado, demos passos importantes. Até junho deste ano, teremos a primeira comunidade quilombola no Estado com o registro de posse de terra, entregue a 30 famílias da comunidade de São Pedro, no município de Ibirassu. Vale ressaltar que lá, as terras das comunidades quilombolas, na sua grande maioria, não estão de posse de agricultores. São pequenos, pequenos territórios que há conflito. E sim, na posse das grandes empresas produtoras de cana e produtoras de eucalipto. Essa mesa, sem dúvida nenhuma, está agilizando, minimizando conflitos e confrontos, e sem dúvida nenhuma, trazendo um nível de consciência jamais alcançado no nosso Estado. Nos municípios que nós estamos trabalhando, Conceição da Barra, São Mateus, Santa Leopoldina, Ibirassu, Jerônimo Monteiro, Cachoeira do Itapimirim, Guarapari, Vargem Alta, Presidente Kennedy e Muquis. Sem dúvida nenhuma, um passo adiante na regularização das terras quilombolas. Obrigado pela tolerância, presidente.